Olá, muito boa tarde. No Santa Maria Agora de hoje eu recebo o secretário de saúde, Dr. Francisco Harrison e também a ouvidora de saúde do município, a Ana Neri. O nosso programa tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, novo Unimed Card voltou ainda melhor e do SIM, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. O objetivo dessa entrevista é esclarecer os usuários dos serviços de saúde do município, como PAs, UPAs, UBSs, sobre o funcionamento de uma instância, de um setor dentro da Secretaria de Saúde de suma importância, que é a ouvidoria de saúde. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Ana. Bem-vindos. Boa tarde. É um prazer estar aqui. É um prazer poder recebê-los. Em primeiro lugar, gostaria que vocês esclarecessem, esse é um programa de esclarecimento popular, o que é a ouvidoria de saúde? Eu vou deixar isso para a Ana Neri. Eu agradeço esse convite, eu acho que ele é muito importante para que a gente possa estar divulgando para o usuário do SUS o serviço que nós temos hoje, que é um serviço que a gente pode dizer que é novo, porque até então nós não tínhamos, antes de 2017, nós não tínhamos um espaço, um lugar específico onde nós poderíamos receber as pessoas. E hoje nós temos. Com o advento da Lei 13.460, foi necessário que se cumprisse, que houvesse uma ouvidoria para os serviços públicos. Hoje a gente conta com a ouvidoria geral da Prefeitura, que faz esse serviço, que ela recebe, ela acolhe todas as demandas de todas as secretarias. E ela também estava fazendo a mesma coisa em relação à saúde. Só que a saúde é uma secretaria muito grande, é muita demanda. Então achou-se que era importante, até porque há uma lei no SUS que diz também que é necessário que haja uma ouvidoria da saúde, ou ouvidoria do SUS, para que possa estar atendendo a demanda dos usuários do SUS. E com isso foi criado um espaço dentro da Secretaria de Saúde, onde eu hoje sou ouvidora, conto com mais uma servidora e uma estagiária, que nos ajuda nas demandas da ouvidoria. Que ações são realizadas pela ouvidoria? A ouvidoria, Janina, é importante a gente colocar que ela tem uma dupla função muito importante. Ela é aquela caixinha de sugestão que tinha antigamente nas unidades. A ouvidoria é onde você vai depositar um elogio, você vai depositar uma crítica, uma opinião, você vai fazer a sua reclamação. A ouvidoria está ali para ouvir o cidadão, o usuário do SUS, e ele vai para a gestão com o sentido não de briga. Porque a ouvidoria faz até esse filtro, que às vezes a pessoa, no calor da emoção, ela não consegue formular direito a reclamação. Então ela vai no site da ouvidoria, ela faz aquela reclamação, pode o calor da emoção, não tem problema. Aquilo ali vai ser filtrado por uma pessoa que não participa do processo, que não está no PA, que não é médico, não é enfermeiro, que é usuário, que também fica doente, que também tem dúvidas, que também tem críticas. E essa pessoa vai pegar essa reclamação e ela vai mandar para o setor competente e para o secretário, no caso, a Ana Nery vai passar para mim, como o que houve, por que saiu assim, por que o resultado foi ruim, por que esse usuário ficou insatisfeito, será que o que ele pleiteava, o que ele queria, ele foi no lugar certo, por que ele foi no lugar errado então? Por que ele foi? O que está havendo? E o que a gente pode melhorar para que outras pessoas não passem pelo mesmo, mesma coisa que ela passou. Então ele serve como uma reclamação para melhorar o serviço e serve para o gestor poder melhorar o serviço. Literalmente aquela crítica construtiva. Construtiva, exatamente. E é muito importante porque os secretários de saúde, eu não tenho como ter olhos em cada unidade. Eu não posso, só para minha mãe que eu sou ótimo, maravilhoso, lindo, né, a mãe da gente é um espetáculo. Mas eu tenho servidores que não gostam da gente, tem servidores que discordam da nossa política, do nosso jeito de trabalhar, tem. E tem pessoas que não gostam nem de estar onde estão. De repente queria ser astronauta na NASA, mas infelizmente está trabalhando em uma unidade de saúde. E isso acontece em todas as profissões. E eu não tenho como detectar essa pessoa. Quem vai me ajudar a detectar essa pessoa que está de repente no lugar errado é o usuário, que vai reclamar e a gente vai ver, pá, tem tanta reclamação desse funcionário, vamos chamar para ver se ele não consegue se adaptar melhor a outro serviço. Então melhor fazer isso através da ouvidoria do que naquela caixinha de sugestões que o senhor falou. Exato. Não só porque aquilo dá a sensação de, será que vão ler? É. Será que vão me responder? Uma distância, uma certa frieza, né? Uma frieza, quer dizer, não é outra pessoa conversando com o usuário, ouvindo empaticamente o problema. Nesse sentido, muito melhor. E quem abria a caixinha de sugestão era alguém do serviço. E muitas vezes você queria reclamar daquela pessoa que vai abrir. Aí aquela reclamação é a primeira ser jogada fora, pronto. Aquela assumir. Exato. Pá, mas essa reclamação aqui é da fulana, eu gosto tanto da fulana, jogar fora também. Então assim, a ouvidoria, nenhuma reclamação fica sem resposta. Nenhuma. Tá? É claro, tem pessoas que vão lá no site da ouvidoria e escrevem bobagens. Não é reclamação, é bobagens. E trote tem nos bombeiros, tem na polícia e tem na ouvidoria também, em todo lugar. Isso aí, infelizmente. Mas, aí é descartado. Mas toda reclamação, ela tem, ela é avaliada e ela é dada uma resposta para essa pessoa. Porque ela vai fazer parte da construção de um novo modelo de saúde. Que o modelo de saúde, ele está mudando constantemente. Muda a população, a população envelhece, a população mais nova chega a usar os meios. Nós tínhamos uma população que não tinha acesso à internet, agora temos altamente informatizada. Nós tínhamos uma população mais cordeirinha, agora é uma população que briga mais pelo que quer, que está aguerrida. Então, isso muda também o sistema de saúde. A gente tem que mudar o jeito palavreado, a gente tem que mudar o jeito. E essas transformações, a ouvidoria atua aí. E deixa o processo todo muito mais transparente. Exatamente. Uma coisa muito interessante, com a lei 13.460, a gente costuma dizer que ela é o código, né? Ela é o código de defesa do usuário de serviço público. Assim como nós temos o código de defesa do consumidor, nós temos a 13.460 que trabalha isso. É muito importante. Eu queria também frisar e também parabenizar o nosso prefeito e o nosso secretário, porque isso aí não está na lei. Hoje nós temos uma peculiaridade no nosso setor, dentro da Secretaria de Saúde, que é o acolhimento dentro da ouvidoria. Ou seja, se você reparar, a maioria das ouvidorias, ou você vai no site, ou é telefone, ou e-mail. Nós não. Nós atendemos o cidadão dentro da secretaria. A gente acolhe esse cidadão. Nós temos a nossa sala ali, que a gente acolhe, a gente conversa, porque é o que você falou e o que o secretário também falou. Colocar uma sugestão numa caixinha, ou colocar uma reclamação numa caixinha, ou ligar, é diferente de você estar olho a olho com uma outra pessoa que está sentindo o que você está sentindo, que tem uma empatia contigo e que pode te explicar de uma forma muito clara o que está acontecendo. E junto contigo tentar entender o que você passou naquele serviço. Eu acho isso muito importante. E essa palavra acolhimento a gente usa muito na saúde. Eu não sou da saúde, eu sou do direito. Então, para mim, foi uma palavra que eu sempre, ouvindo ela, ouvindo, e hoje eu vejo a importância do acolhimento. Então, nós temos, inclusive também, tive no encontro com outros ouvidores, Santa Maria está de parabéns, porque além de ter um espaço para atender as pessoas com acolhimento, tem hoje uma ouvidora, uma pessoa que está ali exclusivamente para fazer serviço. Eu não faço nenhum outro serviço. O que eu faço exclusivamente é cuidar da ouvidoria junto com as pessoas que estão comigo. Ao passo que nós temos cidades ao redor que não tem. Aquela pessoa que deveria ser ouvidor, ela não é ouvidor. Ela simplesmente pega algumas demandas e faz muitas outras coisas. Quando a ouvidoria, que é um canal super importante, não é dada a ela esse mesmo prestígio. Essa necessidade de dedicação. Sim, e nós estamos vivendo um momento atual em que as pessoas estão muito carentes. Elas necessitam de atenção. E eu vejo isso lá. Eu, assim, eu acabo sendo psicóloga, assistente social, e eles acham até que eu sou médica. Eu sempre tenho que explicar. Não, eu não sou médica, eu sou da área do direito. Eu estou aqui para ouvir, eu sou ouvidora. Então, a gente vê a necessidade que as pessoas têm. Muitas pessoas chegam lá, elas formulam até as suas reclamações. Mas, olha, muitas vezes o que elas querem é só ser ouvidas. Elas só querem entender o processo. Então, assim, quero deixar frisar isso para a nossa população. A importância do acolhimento na secretaria. E dizer que, nossa, isso aí não é em qualquer cidade que você encontra. Pelo menos no encontro de ouvidores que eu fui, Santa Maria era a única. Que tinha uma ouvidora na saúde e tinha um espaço específico para poder atender eles. E não só para resolver o problema do serviço, mas o problema do usuário. Que muitas vezes não tem conhecimento de todos os trâmites envolvidos. Janine, é muito, assim, é uma característica muito grande aqui de Santa Maria. Que as pessoas não sabem o trâmite, o fluxo daquilo. Há uma política nacional que estão lutando, muita gente está lutando para acabar com isso. Que é o assistencialismo político. E eu aqui, frente à secretaria, até porque eu sou vereador, estou licenciado, sou vereador. Mas sou completamente contra o assistencialismo político. Porque muitas vezes as pessoas recorrem ao vereador, a um político, para fazer coisas que é... Existe um fluxo normal. Que não precisa acionar o vereador. E se acionar o vereador, o vereador não tem como furar uma fila. Então, assim, é um uso político que extrapola as funções do político. E não é para isso. Então, muitas vezes as pessoas vêm para mim lá e na secretaria de saúde, eu me encontro lá na rua, vou pegar o meu filho no colégio. Fala, ah, doutor, desculpa, eu sei que você é uma secretária de saúde. Não é, sou. Ah, eu estou com um problema com minha mãe, foi diagnosticado o câncer. Para onde eu vou? Então, a gente trabalha diuturnamente. E isso vai encaminhado para a ouvidoria. E isso pode passar na ouvidoria. A pessoa não sabe o fluxo, ela não precisa pedir favor para ninguém. Isso não é favor. É um direito. Isso é uma obrigação nossa e um direito do cidadão. Porque à medida que a gente explica o fluxo, e se perde muito tempo, o cidadão perde muito tempo fora, até ele achar o fluxo. Então, às vezes ele vai na unidade, a pessoa fala certo, mas ele está nervoso, não conseguiu entender. Então, ele tem um canal que ele pode procurar isso. A ouvidoria está aí para isso. E a gente vai dar o fluxo. Depois que você coloca ele nesse fluxo, ele vai entrar na fila correta, ele vai ser atendido na sua necessidade. Vai ter o acesso à medicação. O acesso à medicação, tudo da maneira. Claro, a gente enfrenta a fila em tudo. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é baseado em filas, porque a nossa população é muito grande. E o investimento no SUS, nos últimos 20 anos, ele vem só caindo. Então, a gente não tem a condição de dar o que a gente gostaria de dar no tempo que a gente gostaria. Mas uma obrigação nossa é que a pessoa tenha consciência que ela não está furando fila, que ninguém vai furar fila, só vai passar na frente os casos verdadeiramente de urgência e emergência e que a fila vai andar. Ah, são 20 exames por semana. São 20 exames por semana. Você vai fazer um cálculo, ela vê quando ela vai ser atendida. E a gente está lutando porque há uma mudança. Às vezes aparece um monte de pedido de ressonância, aí a gente bota o ônibus para levar o pessoal a fazer ressonância. Daqui a pouco cai o número de ressonância e aumenta o de ultrassom. Isso tudo é muito dinâmico. E a gente trabalha para isso. Mas se o paciente, às vezes, ele perde um mês, porque ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar da família, ele demora um mês para achar o caminho. Ele já podia estar na fila. Então, assim, isso quando ele não entra num caminho errado, tipo, ah, eu vou no PA porque resolve mais rápido. Ele perde lá e atrasa o processo porque lá não encaminha. Então, assim, a ouvidoria é muito importante para isso, para ter um braço institucional de direito do cidadão. Ele tem o direito de ser bem orientado. Então, muitas vezes a gente faz campanha em mídia social, sai propaganda no jornal, sai propaganda na televisão, mas os usuários, eles vão ver. É no horário que ele está trabalhando. A gente não consegue alcançar toda a população, né, de forma uniforme. Mas ele sabe que ele tem um canal. Se o patrão quer ajudar um empregado, que é uma pessoa de pouca cultura, ele quer ajudar, manda na ouvidoria. Manda na ouvidoria a pergunta que a ouvidora vai chamar a pessoa e vai dar todo o caminho, tudo direitinho. Não é prestação de favor. Isso é uma obrigação nossa. E a ouvidoria, ela é tão importante. E a ouvidoria da saúde, ela foi instituída em fevereiro do ano passado. No ano passado mesmo, nós fizemos parte de um concurso de boas práticas das redes de ouvidoria pela CGU, que ela promoveu. Nós ficamos em sétimo lugar no Brasil, né, porque nós ainda estávamos num processo de estruturação. Nós ainda estamos num processo de estruturação, ainda, né. Nós já estamos caminhando, tentando. Assim como a lei veio para que melhorasse o serviço, nós também estamos tentando no nosso dia a dia, nas nossas experiências, melhorar também os serviços que a gente está prestando enquanto ouvidoria. E é tão importante que nós ficamos em sétimo lugar no Brasil. Em sétimo lugar. No Brasil inteiro. Se eu botar quantas capitais a gente deixou para trás, quantas capitais que não tem uma ouvidoria, quantas capitais que tem uma ouvidoria que você não consegue acesso ou que não dão retorno. Então, assim, sétimo lugar no Brasil inteiro é um trabalho... É um orgulho para a gente ter esse canal. Nós temos um monte de problemas, como tem no Brasil inteiro, mas a gente está trabalhando para que o cidadão, o usuário do SUS, ele tenha um acesso. Não, eu vou reclamar ali porque ali é certo. A caixinha lá, tanto é que a gente não usa mais as caixinhas. Não tem mais caixinhas. Não usa mais caixinhas em unidade nenhuma, porque tem a ouvidoria. Então, assim, é um orgulho, motivo de orgulho para a gente, nós, eu que estou na gestão, para a Ana, que é a nossa ouvidora da saúde, para o prefeito, para a Santa Maria inteira, que tem um governo que, apesar de todas as dificuldades, está tomando medidas, está trabalhando no caminho certo. No caminho de dar ouvidos, dar uma ouvidoria, né? Dar ouvidos à população. Isso era uma preocupação muito grande do que o prefeito. quando eu entrei lá, ele sempre falava isso, que ele cria muito um espaço onde as pessoas pudessem ser ouvidas, atendidas. Isso é difícil fazer na recepção. A recepção não tem como fazer isso. Não, até porque tem tanta gente ali, às vezes... Constrange um pouco. Constrange, impede um pouco mais de intimidade, de recolhimento para falar. A gente, então, a gente ali, a gente acolhe, né? A ouvidoria, ela acolhe denúncias, reclamações, críticas. Nós também recebemos elogios, a gente também gosta de receber elogios. Sim, sim. O nosso trabalho é muito importante. O elogio para o profissional da saúde é muito importante. Isso dá um ânimo nele. Até porque, verdade seja dita, trabalhar na saúde é para quem gosta de verdade. Porque é uma rotina pesada, ainda mais quando a gente fala em SUS. É praticamente enxugar gelo. Não acaba nunca, Demar. Não acaba nunca. Não acaba nunca. E a gente nunca recebe ninguém ali que venha contar para a gente, ah, eu comprei um carro, comprei uma casa. O que eles veem para nós, a gente só tem notícias ruins. É só problema, saúde. Eu costumo dizer que a gente trabalha, né, secretário, porque é o mais precioso, que é a vida. Então, as pessoas que nos procuram, aliás, quem procura ouvidoria, que já está quase ao ponto de ir para a justiça, passa pela ouvidoria na esperança de que consiga. E para a gente é muito importante isso, porque acaba também diminuindo a nossa judicialização também, que acaba, de certa forma, trazendo um prejuízo financeiro para o município. Então, isso também. Então, a ouvidoria, ela hoje é isso aí. Sem contar que ela é um auxílio para o gestor, porque ele pode também, ele é uma ferramenta, ela pode apontar onde está o problema, qual a dificuldade, tentar entender. Por exemplo, se numa unidade reclamam muito de um servidor ou de uma recepcionista, se vê três ou quatro vezes, o que é feito? O secretário automaticamente diz, não, o que está acontecendo com esse servidor? Está acontecendo alguma coisa. Então, a gente tem que tentar entender porque são pessoas, são seres humanos que também têm problemas, que também têm dificuldade. Eu costumo dizer que a saúde também está doente. Sim. A saúde também está doente. Nós temos isso lá. A gente recebe da ouvidoria o gráfico e é muito legal, porque você tem aquele, é o olhar, olhar através do olho do outro. Então, sempre, todo o gráfico que a Ana me entrega, ele é baseado no olhar das pessoas que vieram na ouvidoria, que foram lá na ouvidoria ou reclamaram. Então, eu pego unidades que tenham mais reclamação. Aí, eu tenho lá, unidade tal, 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 tal. Aí, reclamações, recepção de tal lugar, motorista de tal lugar, tal. E eu tenho tudo isso. Então, à medida que você olha, ah, na unidade tal, eu tenho, esse mês teve muita reclamação da recepção. O que houve? Aí, você vai ver, não, é que a recepcionista normal de lá estava de férias, estava uma outra cobrindo, no mínimo, não sabia dar a informação direito, não foi bem treinada, não tinha experiência. Aí, sobe naquele mês. Aí, tu observa. Não, é isso? Tá, vamos ver. Mês que vem, caiu de lá. Aí, nós já não tenho mais reclamação. Aí, tu, ó, vamos trabalhar as férias de todas as recepcionistas. Quando for trocar, não, essa vem de onde? Ah, ela trabalhava num CAPS, por exemplo. Não era numa UBS. E aí, agora, ela foi cobrir férias numa UBS. Então, não sabe. Então, vamos fazer a troca, a cobertura de férias com pessoas que já trabalharam em UBS. E aí, a gente já tem, é uma ferramenta pra gente. Então, eu pego ali, ah, tem elogio do motorista tal, porque ele ajuda as pessoas a subir na ambulância, é muito querido e tal. Então, se eu tiver que trocar um motorista pra botar numa escala da noite, por exemplo, num plantão, aquele ali, eu já pergunto pra ele até com medo. Ah, você quer? Porque, às vezes, vai ganhar mais um pouquinho, né? Quer? Mas, se não, eu não mexo com ele, porque eu sei que ele tá tendo elogios. Ele tá fazendo o trabalho dele direito. E não tem reclamação, ainda ganha elogio. Aí, quando ganha elogio na UBS, chega no servidor? Chega, chega no servidor. É importante. Como a gente disse, eu digo lá com o Felipe, meu filhinho tem três anos, ele ganha a estrelinha dele. Ele ganha, ele é reconhecido. É importante. É importante, muito. A UBS encaminha direto pro secretário, que encaminha para o seu chefe lá imediato, é o responsável, né? E o responsável vai até ele, imprime, né? Imprime, elogia, ele recebe. Assina, ele recebe. E eles ficam muito felizes quando eles recebem elogios. E imaginar que, assim, a pessoa que tá ali, ele é casado. Ele, muitas vezes, tem filhos, ele tem uma mãe, tem um pai, que é idoso, e, às vezes, ele tá ali, tá trabalhando, e tem um parente que tá doente. Às vezes, ele mesmo não tá muito bem, mas ele pensa, não, mas eu não vou faltar, cara. Não vai ter quem é que vai levar os meus pacientes da hemodiálise. Então, eu vou, o cara vai ruim, entendeu? Então, assim, as pessoas, a ideia, as pessoas adoram criticar, né? A fruta boa é a que dá no quintal dos outros, né? Então, o funcionário público trabalha, é uma vida maravilhosa e tal. Mas, não, ele também tem as suas pedras do caminho. E receber um elogio é um motivo pra te reforçar. É um reforço positivo. Isso, continuar fazendo o teu esforço. Exatamente. Que não é em vão. Porque o dia que ele tá com a macaca, de repente, tá meio emburrado... Lembra. É, aí a pessoa vai falar, ah, eu fui mal atendido porque ele nem me deu boa tarde. Mas, se alguém elogia o trabalho dele, é um reforço positivo. Ele vai pensar assim, poxa, trabalhei mal, humorado, ganhei um xingão. Mas, quando eu trabalhei legal, foi melhor, eu recebi um elogio. Então, você começa a ter a corrente do bem. Todos nós funcionamos assim, né? Todo mundo. Sim, a gente é motivado, né? Todo mundo. Nós somos agentes e motivados. Bom, mas a ouvidoria acaba sendo um instrumento pra qualificar o serviço, então. Exatamente. Sim, melhorar o serviço. É um canal de comunicação entre a Secretaria de Saúde e o usuário. E dessa ponta aqui, o usuário, o que ele pode fazer de positivo pra contribuir com o sistema todo? Eu não vou dizer que ele reclama. Eu digo assim, dê sugestões. Sim. Traga os problemas. Porque muitos problemas, às vezes, são pessoais. A gente acaba tendo problemas de relacionamento de pessoas, entre pessoas, que aí a gente apura. Alguns casos a gente manda pra corregedoria, porque houve um excesso do funcionário, do nosso colaborador. Mas aquilo que é coletivo, aquilo que é coletivo, é muito importante. É muito importante. Um fluxo que tá errado. Tipo, eu tava aqui e, de repente, o meu pedido extraviou, sumiu. Ah, eu tava na fila errada. Isso é muito importante pra gente saber. Porque a gente evitar que isso aconteça com outras pessoas. Sim. Então, que a pessoa reclame, que ela dê opinião, dê sugestões. Que não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo, exato. Foi-se o tempo em que as pessoas não podiam reclamar de um serviço que é público. E é muito importante também reclamar, mesmo reclamando, mesmo denunciando, mesmo buscando no local certo. Na ouvidoria. Na ouvidoria. Porque muitas pessoas vão pro Facebook. Mas eu até entendo, porque a gente ainda não conseguiu ainda fazer o trabalho que nós gostaríamos que essa divulgação da ouvidoria, como tá sendo feito hoje. Mas, quer resolver? Eu até, quando entra alguém na sala lá, eu venho falando. Porque a gente tem muita necessidade de colocar pra fora o que dá sentido. Tá. Você quer resolver? Espera só um instantinho. Respira. Vamos conversar. Aí eu começo. Às vezes, chega um brabo lá. Quase me batendo. Já quebraram a minha porta. Aí eu tenho que acalmar. Calma? Não. Calma. Só um instantinho. Só se acalma que nós vamos ver o que a gente pode fazer. Então, isso é muito importante. Porque lá na rede social, o que vai acontecer? Ah, cada um vai dar uma sugestão. E isso vem sugestão de pessoas que não sabem do que se trata. Não conhecem, não entendem o nosso dia a dia. Não sabem das dificuldades que nós também passamos. Então, pedir que, por favor, nos procure. A gente tá lá. A ouvidoria atende todos os dias pela manhã. Telefone. Tem telefone também. Qual é o telefone? Eu gostaria de pedir, assim, especial, uma compreensão. Da seguinte forma. De manhã, nós atendemos presencial. A partir das duas, que nós temos o nosso intervalo, nós atendemos pelo telefone. Porque a tarde é administrativa. Mas pode ligar por 3921 1090. Liga, que a gente acolhe também pelo telefone. Se não quiser ir na parte da manhã, se não quiser sair da sua casa, não tem problema. Faça isso. Liga. Nós agora estamos também em um processo de colocar um link, igual aquele que tem lá na página da prefeitura, dentro da página da saúde. Exclusivamente para a saúde também. Para poder facilitar, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade, tem uma deficiência, ou vai falar alguma coisa de um posto que fica muito distante da secretaria. Para facilitar. O que a gente quer, além de ajudar, além de buscar melhorar o serviço, ser resolutivo, fazer com que as pessoas também fiquem à vontade para poder explanar as suas necessidades. Então, ainda não tem link disponível da ouvidoria no site da prefeitura. Não, não tem. No site da prefeitura tem. Da prefeitura tem. Tem a ouvidoria geral da prefeitura que vai para a nossa. Para a minha também. Exatamente. Normal. Perfeito. Sem problema. E agora é melhorar. A gente quer um agora, nós pedimos um link da ouvidoria da saúde. Porque às vezes a pessoa entra lá, secretaria, prefeitura de Santa Maria e secretaria. Secretaria de Saúde. Aí não tem ouvidoria. Tem a ouvidoria separada como se fosse uma outra secretaria. Sim. Mas tem lá a ouvidoria. Você bota lá no canto de sinônimo e no canto direito. Mas está lá a ouvidoria. Tu clica e ali tu pode deixar a tua reclamação, a tua opinião e o seu elogio. Com certeza que vai ter resposta. Com certeza. E a gente quer... É isso que eu te falei. Dentro desse trabalho, nós estamos ali dentro de... Fazendo as nossas... Também no dia a dia buscando melhorar. E buscar melhorar também isso. É poder ter esse link para aquele item direto na parte da saúde. E também facilitar. A gente recebe demanda da ouvidoria geral. Nós recebemos demanda da ouvidoria da quarta. Nós recebemos daquele... Do ouvidor SUS. Nós recebemos também. Recebemos demanda de todos os lugares. Mas a gente quer melhorar o nosso serviço ali também. Com esse link. Para que a pessoa possa entrar na página ali direto. Porque quando vai na ouvidoria geral. Passa pela ouvidoria geral e vai para nós via e-mail. Mas se ele entrar ali no link, já vai direto. É isso que a gente quer. Quando tiver esse link da saúde, já vai direto para a gente. A gente está batalhando para isso agora. A ouvidoria de fato é... São os seus olhos secretários enquanto gestor. Em todos os lugares. Em todos os lugares. E essa comunicação então com o usuário é o que clareia... Exatamente. Toda a situação. Para nós encerrarmos a entrevista então, eu gostaria de falar com os senhores sobre a agilidade nos atendimentos. Eu sei que é um trabalho no qual o senhor como gestor muito se esforça. Agilidade nas consultas, na marcação de consultas e na realização dos exames. Aqueles que estavam lá atrasados. Exato. A gente... Nós vivemos uma situação em Santa Maria que até no meu consultório particular eu tenho o mesmo problema. Chama-se absenteísmo. São as faltas. E mais importante do que constatar o problema é achar possíveis soluções. E isso aí é tentativa e erro. A gente estuda o que outras cidades, outros hospitais fizeram, o que deu errado, o que deu certo e vai tentar aqui. Mas cada um vai ter a sua receita. E a gente está procurando a nossa, a gente está acertando. Mas hoje o que nós já fizemos? Tiramos o agendamento, por exemplo, de urologia, de dermatologia, de proctologia, de mamografia. Tiramos das unidades. Porque a unidade básica, eu entendo e os meus superintendentes também concordaram, que a unidade básica está soberbada de coisas para fazer. E aí ela tem que parar o que está fazendo para agendar uma consulta, entrar no sistema, botar o nome do usuário, ligar para o usuário e avisar que tem o exame. Isso ele não consegue fazer. Não é uma vontade, não é nada. É a soberbada de trabalho. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Eu quero que o meu técnico de enfermagem, minha enfermeira, se dedique ao paciente. Essa marcação, nós pegamos um funcionário, que agora já está, esse mês começa, ele está dentro da Secretaria de Saúde e ele vai fazer essa marcação. Hoje, para você ter ideia, eu tenho sobra de exame de mamografia. As mulheres não estão fazendo mamografia. Por que elas não fazem mamografia? Às vezes porque acham que a fila é enorme. Aí não vai consultar, não tem o hábito de fazer o preventivo. No outubro rosa. No outubro rosa, exatamente. Lembra-se que é fundamental que seja feito. E, assim, num país onde falta saúde, ia a gente ter pessoas sobrando vagas. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está trabalhando para que, nesse mês de outubro, a gente reorganize o Centro de Saúde da Mulher. Nós vamos mudar o jeito de marcação da ginecologia, para que não haja faltas. Porque a gente tem, por exemplo, na unidade de Tararé, em agosto, se não me engano, foram 50 faltas nas consultas de ginecologia. É muita coisa. Então, esses pacientes, essas vagas, a gente poderia ter ofertado a outras pessoas. Sim. E, muitas vezes, assim, existe um protocolo do Ministério da Saúde para as vaginoses, por exemplo. Aquelas infecções ginecológicas que são comuns em mudança hormonal, a mulher está estressada, a imunidade baixa. E dá aquele corrimento, aquela infecção ginecológica. Existe protocolo do Ministério da Saúde que a enfermeira pode prescrever o medicamento. Ela vai pegar aquele protocolo e ela vai usar aquele medicamento. Melhorou? Ótimo. Não melhorou, ela vai passar por um clínico geral. Não melhorou, aí ela vai fazer uma série de exames, porque tem alguma coisa errada. E aí precisa ir com o gineco. O que acontece hoje? Muitas vezes a mulher tem esse distúrbio hormonal, esse estresse, aí tem uma vaginose, tem um corrimento, ela já marca com o gineco para daqui a 15 dias. Nesses 15 dias, melhorou. Não vou mais. Não vou mais na consulta. Então, assim, essa consulta dela, ela poderia ter sido atendida pela enfermeira, poderia ter tratado, ficado boa em 4, 5 dias. Ela poderia, se não melhorasse, ir num clínico geral nesses 15 dias. E essa vaga da gineco ficava para a prevenção de câncer de mama, de câncer de colo, das doenças, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Ficava para os casos mais graves esse ginecologista. Enquanto que, hoje, como está aberto para todo mundo marcar, a pessoa chega lá, eu quero um ginecologista. E aí ela marca, mas ela teria outros caminhos. E a gente tem como deixar o gineco para aquela pessoa que não tem outro jeito, que tem que ser o ginecologista. Então, a gente está otimizando nisso também. É uma mudança cultural. Eu entendo que as pessoas, as mulheres, muitas vão reclamar, porque eu já tinha o hábito de sempre fazer o preventivo com o médico, mas o preventivo hoje, ele já é preconizado pelo Ministério da Saúde que seja colhido com a enfermagem. E a enfermagem colhendo o preventivo, se der alguma alteração, vai direto para o gineco. Então, assim, essas mudanças que a gente está fazendo, a gente não está mexendo só em fila. Às vezes a gente é mal interpretado, que acha que o Francisco quer acabar com a fila. Não, não quero acabar com a fila. Eu quero que as pessoas que precisam sejam atendidas. Acredito que o senhor até gostaria, mas tenha noção de que isso é impossível. Não, não, é impossível. Isso é impossível. O que eu quero é que as pessoas que precisam sejam atendidas no seu tempo. E aí, secretário, depende também da boa consciência do usuário. Quantas vezes se procuram serviços de urgência, de emergência, e não é emergência. Porque assim, a gente sabe, ah, eu vou pegar número na sexta-feira para ser atendido na outra semana, numa sexta para ser atendido na outra quinta. Tá, mas isso é para doença. Então, não é para check-up, isso é para doença. São doenças que realmente podem esperar. Entendeu? Então, eu também, quando vou a médico, mesmo sendo médico, colega ali, trabalhamos todos ali na Unimed, e eu espero, eu não vou apertar o meu colega, fazer ele me atender altas horas da noite. Se não tem necessidade, não é, né? É ambulatorial. É ambulatorial, entendeu? Ah, eu sinto uma dorzinha, uma dorzinha no pescoço, já tem duas semanas, vou no PA. Aí, ele lota o PA, ele ganha uma classificação de risco lá, ele ganha uma pulseirinha azul ou verde, que é nenhuma urgência. Fica seis horas esperando lá, e o médico só vai passar sintomático. Ele vai passar para aquilo que ele está sentindo na hora. Ele não vai pedir uma tomografia da coluna, e se pedir vai ser negado. Porque quem tem que pedir isso é o médico da atenção básica. Porque o médico da atenção básica vai ver se tem diabetes, se tem pressão alta, se tua mãe tem pressão alta, se tua mãe tem diabetes. É um acompanhamento. É um acompanhamento. Vai ter tua ficha lá direitinho, e ele vai fazer um acompanhamento, vai investigar. O PA, né, quem gosta das séries de hospital americano, né, que o cara entra e já ganha dez exames ali de uma vez, o PA não é para isso. O PA é para tratar as urgências. Você desmaiou, teve perda de sentido, levou uma pancada, caiu de moto, caiu de uma altura, tropeçou, não está respirando direito, está com febre, os acidentes com arma de fogo, com arma branca, acidentes com corte, tem sangramento. PA. Isso é PA. Pronto atendimento. Agora, ah, eu tenho uma dorzinha que vai e volta, eu tenho uma queimação no estômago, ah, eu estou com uma diarreia que vai e volta, vai e volta. Vai na unidade básica. Conversa com a enfermeira ou o enfermeiro da unidade, ela vai ver, ela tem condição de ver o risco. Outra dúvida quanto a isso, secretário, é o número de fichas no PA. Sim, no PA ou na unidade básica? Perdão, na unidade básica. Sim. Cada uma das unidades tem fichas, essas fichas se esgotam ao longo do dia, como é que isso funciona? Sim, normalmente as unidades têm um sistema de marcação, há uma reserva do número de vagas para idosos, e que tem o direito de marcar por telefone, não só por telefone, ele pode ir presencial também. Mas idosos podem ser por telefone? Os idosos, sim. Há uma lei municipal que garante esse direito e é garantido esse direito a eles. 30% para idoso e esses 30% podem marcar por telefone ou presencial. E essas fichas são dadas, cada unidade tem um número de fichas, nós temos unidades muito grandes. De acordo com o número de profissionais. É, de acordo com o volume de atendimento daquela unidade. Por exemplo, nós tivemos unidade que estava, que o médico nos queixou, que ele é do consórcio e ele ganha por produção. E ele nos queixou, ah, secretário, eu não vou atingir a meta, eu vou perder dinheiro. Eu não quero ficar mais aqui, eu não tenho paciente. Então o que a gente fez? Diminuir o dia dele lá, diminuímos dois horários dele lá e colocamos em outra unidade. Então, assim, e é uma dinâmica muito grande disso, porque depende, basta você ter um conglomerado, por exemplo, de população, onde tem muita gente morando junto, muito próximo, quando você tem uma virose, seja ela intestinal ou respiratória, pega num monte de gente. Então, às vezes você pega ali e vai na Kennedy, o posto da Kennedy, que é um posto que tem um volume muito grande de pessoas ali. E aí, quando pega uma virose respiratória, a gente brinca com as crianças, igual no colégio do meu filho, quando um está gripado, todo mundo ranhendo. Então é a mesma coisa. E aí, aquele posto fica lotado, porque é uma situação epidêmica ali daquela região. Mas aí sim, aí a unidade já faz contato, porque tem criança com febre, adulto com febre, e encaminha para o PA. Mas, aqueles casos que são ambulatoriais, ele vai marcar normalmente, marca de uma semana para outra. Tem unidades que tem 80 fichas, tem unidade que tem 60 fichas, tem unidade que tem mais, tem 100 fichas. Mas, em todos os casos, a enfermagem, ela está habilitada para fazer o acolhimento da pessoa. Todo médico, ele tem um número de fichas que é marcado, e tem mais três fichas que são de acolhimento. E jamais será negado um atendimento, se ele é urgência, ou o médico ali já vai intervir. Muitas vezes o médico atende e chama a gente na secretaria, porque a pessoa não tem condição de ir para o PA, e a gente libera um carro para levar a pessoa para o PA. Ou chama o SAMUCE. Ou chama o SAMUCE, é uma urgência. Às vezes pode ir de carro, a pessoa está com febre, mas só não tem dinheiro, não tem condição de ir para o PA. A gente desloca até o carro para levar a pessoa para o PA para ser atendida. Então, ela vai ser acolhida. O que acontece, às vezes, é que muitas vezes você tem que dizer, não, olha, esse seu caso não é para agora. Pode esperar um pouco. Pode esperar, exatamente. Então, a gente tenta diminuir a superlotação do PA e da UPA, aumentando a demanda na unidade básica. Mas isso é tudo um processo. Eu não tenho como aumentar, porque o nosso médico muitas vezes é de consórcio e ele ganha produção. Eu não tenho como aumentar o número de médicos sem a demanda. Eu trabalho por demanda na unidade básica. Então, a gente tem que estimular a demanda para a unidade básica. As unidades mandam, essa semana, receberam três unidades. Teneves, São José, Teneves, São José e... não foi Kennedy, não. Teneves e São José foram, com certeza, reclamando que o número de fichas está muito baixo, está insuficiente, a gente precisa aumentar. Já autorizamos a contratação de aumentar o horário dos médicos nessas unidades. A demanda cresceu. Porque a demanda aumentou. A demanda aumentou. Eu não posso ter médico ocioso. E o pior, eu não posso ter médico com consulta marcada e a pessoa faltar. Então, a nossa dificuldade é que não tem dinheiro sobrando para pagar médico e ele ficar ali à toa. Não, de jeito nenhum. Não se tem essa ideia de, não, eu não vou na consulta. Então, eu vou ligar, vou avisar que eu não vou à consulta, consulta amanhã. Acho que falta um pouco a ver dessa consciência. E é complicado, e é complicado também porque muitas vezes não dá tempo de você chamar outra pessoa. Vai ligar para avisar até para a educação. Mas dependendo, não dá. Então, o que a gente tem que fazer é procurar que as consultas sejam marcadas o mais breve, mais próximo possível. Então, por exemplo, eu abri a consulta no máximo para uma semana. Diminui esse tempo de espera. Porque quem está precisando, vamos dizer que ele fique bom até sozinho. Não dá tempo de ele ficar bom, ele vai consultar, entendeu? Já que marcou, vai consultar. E se ele marcou e não precisa, mas ele pode ir à consulta, que ele vá na consulta. Ah, eu marquei porque eu estava gripado, mas eu já melhorei, eu vim aqui fazer um check-up. Vai, vai, porque o médico vai perguntar. Já marcou. O horário vai ser jogado fora. A gente não tem condição. Muitas vezes não aparece ninguém nem para ser acolhido. Então, vai na consulta e aproveita, vai ver, fazer o exame. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Porque tem doenças que vêm sem a gente querer. Mas tem doença que você procura. Tem doença que você procura. Você tem 40 anos, nunca fez o exame para ver sobre diabetes, sobre nada. Nunca fez um eletro. Você está procurando uma doença. Você já está com 40, eu posso falar que eu já passei dos 40. A gente tem que fazer uma avaliação. O diagnóstico precoce é fundamental. Mais que 45 anos e você nunca verificou a tua próstata, você está correndo risco. Está contando com a sorte. Está contando com a sorte. Você tem lá a mulher, não fez mamografia, não faz preventivo, tem vida sexual ativa e não faz o preventivo de 6 em 6 meses, está contando com a sorte. Então, é isso que a gente quer. A mulher marcou porque estava gripada, mas agora não estou gripada, eu vou lá pedir médico. Eu nunca fiz mamografia. Eu tenho indicação? Porque o médico tem o protocolo, ele vai te falar. Pela idade tem, agora não, vai fazer ano que vem, mas tem que fazer o preventivo. Pede o preventivo, você vai lá e vai fazer o preventivo. Então, aproveita. Se você marcou, vai na consulta. Sempre tem alguma coisa. Sempre brinca com os idosos, quer dizer assim, pá, eu vou ao médico, nunca saio com menos de uma receita. Eu já estou idoso, mas todo mundo tem alguma coisa para fazer no médico. Então, se você marcou por uma gripe, mas não tem mais a gripe, vai lá. Vai lá e consulta. Porque você não ir, não beneficia em nada, ninguém. Certo. Bom, então atenção você. Não deixe de ir ao médico. Vamos usar mais as nossas unidades básicas de saúde para ajudar nesse trabalho de formiguinha para desinchar um pouco o serviço dos pronto-atendimentos de emergência no PA e na UPA. Eu gostaria de dizer, Ana, parabéns pelo teu trabalho como ouvidora. Eu tive a oportunidade de conversar contigo, de ser atendida. E o que mais me sensibilizou foi acolhimento. E quando tu me falavas a respeito do qual o secretário Francisco é um gestor preocupado em melhorar os serviços de saúde da cidade e trabalhando com humanização, essa que é uma qualidade fundamental para quem trabalha com saúde. Hoje eu pude ter a certeza disso, tendo a honra de entrevistar vocês e da gente poder falar um pouco para o público que nos assiste, que também é responsável pela qualificação da saúde aqui em Santa Maria. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Lembrando que a ouvidoria, então, funciona junto à Secretaria de Saúde ali na Avenida Medianeira. Voltem sempre, tragam sempre mais boas notícias. Temos convidados, com certeza. Serão com toda certeza para termos mais boas notícias da saúde aqui na cidade. Eu tenho certeza que elas virão. Se Deus quiser. Eu agradeço imensamente o convite. Obrigada. E muito obrigada a você que assistiu mais uma entrevista no Santa Maria Agora. Você pode acompanhar toda a programação da TV Santa Maria na página do Facebook da TV Santa Maria e também nos canais da TV SM e da SM Videoprodutora no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri